Salve Androiders, Pedro Armino na área. Hoje eu vou te mostrar como é que você faz a fundação de geopolímero, cara. A nova fundação que está disponível aí, que é a Geopolímero Semente Foundation. Pra que ela serve, cara? Ela serve pra você colocar até 12 paredes. Por quê? A fundação de metal você só pode colocar até 10 paredes uma em cima da outra. E essa de geopolímero permite você colocar 12 paredes, cara. É pra você que quer fazer aquela mega, super, hiper base, assim, aquela base gigante. E que você tem cacique pra fazer. Porque pensa numa fundação cara, mano. Tem que valer muito a pera, fechou? Então deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito. E esse ano de 2019 promete, fechou? Vem comigo. Você libera a fundação no level 90. Olha aqui, leva 90, você aprende ela e automaticamente você já aprende o Industrial Cooker aqui, ó. Que é esse fogão industrial que é com ele que você vai fazer, tá? O seu Google também faz isso? Ora, às vezes reconhece que você quer falar, ok, Google, e aí ele abre. E aí esse fogão aqui, ó, o Industrial Cooker, cara. E pra fazer ele, por que eu tô falando que é caro pra fazer essa fundação? Porque se liga, cara, o que você vai precisar? Quais são os ingredientes? 150 pedras, 20 obsidia, 10 polímeros. Aí pode ser polímero orgânico ou polímero normal, beleza? E aqui que vem o ingrediente chave, cara. Você precisa de 5 pó de amber. Eu já mostrei como é que faz o pó de amber. Tá num vídeo bem da hora que eu fiz aqui, você pode acessar. Basicamente você vem aqui no Pastel Immortals, clica na sua amber aqui em cima e aperta ali embaixo em Crush, ó. Cada um amber moído faz 2 pó. Então aqui, ó, eu vou ter que moer, cara, 20 pó de amber. Por que 20? Porque cada fundação, cara. Cada fundação não, cada pozinho pra fazer a fundação vai 5 pó de amber. Eu vou te mostrar agora. Vou mandar aqui o 5 pó, beleza? E vou dar um turn on. Ou seja, já tem gasolina pra poder ligar o Industrial Cooker. E ele já tem água também, tá? Você tem que pôr água nele, ó. Tá vendo aquele caninho ali, ó? É o caninho de água. Ele tem que ter essa fonte de água infinita aí, ligada diretamente do rio. Vamos dar um turn on. E você vai ver que ele já tá cozinhando, olha lá. Já tá fazendo o cooking ali. Já era, já fez. Olha só. Eu fiz um pozinho, ó. Eu fiz um pozinho, tá vendo ali? Fiz um pozinho. Deixa eu subir minha câmera mais pra cá. Aí. Tá vendo ali, ó? Eu fiz um geopolímero semente resource. Eu fiz um, eu vou pegar ele. Vou abrir aqui a smith. Eu já tinha um no meu slot, então tá com dois ali. Ó. Vou mandar pra cá. E aqui eu vou vir em estruturas, misc. E tá aqui, ó. Geopolímero. Se liga, precisa de 10 desse. Precisa de 10 desse pozinho aqui, desse recurso pra fazer uma fundação. Então, resumindo, você vai ter que moer 25 pó de amber pra fazer 50 pó, pra fazer 10 recursos pra fazer uma fundação. Existem outras formas de você conseguir pó de amber. Uma delas é no presentinho. Às vezes o presentinho dá 10 pó. E também você pode fazer a caverna da swamp ou a caverna hard do gelo, que elas dão na troca do artefato 25 pó de amber, tá? E vai dar sua sorte também. Às vezes dá, às vezes não dá. Beleza? Vamos fazer então os 10 pra gente poder fazer uma fundação. Beleza? Já fiz as 10. Olha só. Vou abrir aqui a smith, ó. Tá aqui as 10. Agora vamos aqui. Estrutura, mix. E tá aqui, ó. A Geopolímero Cement Foundation. Vai 10 desse elemento. 40 madeira e 15 tetes. Vamos dar um craft aqui, ó. Caraca, 40... Mano, tipo, 45 segundos pra fazer uma, mano. Caraca, o negócio é muito zica, véi. É interessante. É um negócio interessante. Eu não posso falar que é ruim, né? Mas é um negócio interessante. Até porque vai dar pra você fazer uma estrutura, uma mega estrutura aí, uma mega base. Mas como eu já falei, você vai ter que ter uma graninha aí pra investir em Amber ou fazer muita caverna, cara. E juntar aí, muita, pra pelo menos fazer um 4x4 aí. Não sei se 4x4 seria legal, né? Talvez... Pra valer a pena, teria que ser, sei lá, um 10x10 assim ou 8x8. Aí seria interessante. Fechou? Tá aqui. Vamos colocar ela no chão. E me disseram que ela é da altura do berremute, tá? Vamos fazer um teste. Vamos catar um berremute aqui. Vamos colocar do lado do berremute. Vamos subir as madeiras, as paredes de metal pra ver qual é que é. Olha só. Uma fundação bonitinha. E o mais legal é que ela tem esse recorte aqui, ó. Que ao você colocar no chão, vai parecer meio que um piso, sabe? Vai parecer meio que um piso aí. Se você quiser fazer uma base super bonitinha, é isso aqui que você precisa. Olha que louco que ficou isso, galera. Se liga. Olha o tamanho da parede, cara. Se liga, mano. Então, até 10 já dá a altura do berremute, que seria o que a fundação de metal aguenta. Então, essa de gel polímero, você consegue colocar mais duas paredes, ó. Pra passar o berremute, cara. Isso é legal. É interessante. Mas, como eu falei, vai depender aí de você aí ter essa grana ou ter essa vontade de investir nessa fundação. Me diz aí o que você acha dessa fundação. Se você já fez ou se você quer fazer. Se você tem vontade, sei lá. Se você acha interessante pra alguma coisa essa fundação. Fechou? Vou querer ouvir a sua opinião. O fato é, o Ark quer achar um modo de fazer coisas legais e que dê de grana pra eles, né? E tá aí o modo que eles encontraram de poder fazer isso. Vale lembrar que se você joga PVP ou PVE, nós temos dois servers atualmente. Um server PVP hard e um server PVX brutal. Você é muito bem-vindo a vir jogar. É só pesquisar por EuSouAndroid na região N.A. Se você se tornar um patrocinador aqui do canal e ajudar com R$7,99 todos os meses. Você já ganha level 38 no servidor PVX e level 68 no servidor PVP. Fora outros itens e outras regalias. Além de participar de um grupo exclusivo fechado comigo no WhatsApp. Beleza? Você é muito bem-vindo a vir jogar. Tamo junto. Se inscreve no canal e se não for esquecido, deixa o like se curtir o vídeo. E fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri